Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal E galera Oi galera, estou fazendo aqui um novo mapa aqui que tem no... Que apareceu aqui no Among Us Os galera Eu já deixei uma olhada que uma gravação aqui deu errado, né? Porque eu tive um problema aqui na gravação, né? Olha aqui a senha do oxigênio Galera Olha só como é que é o novo mapa Galera Tá dando delay Galera Quem? Quem? Quem foi? Quem? Por causa que eu vou voltar no escape Eu vou nem ver nas minhas mãos, eu só vou voltar no escape Mano, é agora que eu percebi Calma, é que no jogo eu tô morto, mas não tô Galera do céu Calma, é que eu acho que eu tô morto, mas não tô Que bug maluco Galera, eu vou expor... Galera, eu não vou nem procurar fazer missão, nem nada Eu só vou... Só expor... Virar aqui um novo mapa Aqui parece um lugar de faxina e tal, onde guardam tudo Galera, eu não vou nem procurar o que eu tô morto, mas não vou nem procurar o que eu tô morto Aqui deve ser só de um dos computadores Aqui galera, eu gosto de rádio Ué Desconectado Galera, bora ir pra próxima partida Cargando Bora ir pra próxima partida E galera, com essa nova atualização do Among Us Esse novo mapa, galera Eu ainda não joguei, eu tava explorando aqui o mapa É um mapa até que grandinho, né? É um mapa até que grandinho Eu acho que é bem maior do que eu digo Olha só galera, olha aqui a lógica A gente tá de uma nave Oh, deve ser a nave de volta Agora eu vou ser um ninja mesmo Agora eu sou um ninja mesmo, galera É, já tem nova Eu odeio quando isso acontece Quando ninguém sai Oh galera, a gente pode tá de uma nave de volta Pro planeta Terra Ou pode tá voltando pra base Galera, depois eu vou ver aqui tudo que atualizou E vou trazer pra vocês E vou trazer pra vocês Mas isso vai ficar pro vídeo futuro Um vídeo futuro Um vídeo futuro Por enquanto, por enquanto Eu vou me preocupar disso Por essa nova atualização do Among Us Galera, eu vou fazer uma conta Como a gente é bicho E o hospital E o hospital E o hospital Por isso Por isso, eu vou ficar preocupado em fazer essa missão Galera, daqui que eu decoro E a gente fica tudo Nessa nova atualização do Among Us Vai ser difícil Galera, daqui que eu decoro Eu tô gravando Onde é que fica essa nova sala aqui no localização Ah, desisto Eita É galera Eu pensei depois Procurar saber onde é essa sala E eu tava Andando, andando e não achava Já podemos já voltar Então eu vou voltar no escape Ah, galera E se você quiser Os acusos aqui no Among Us E tem mais nos comentários Escape Ah, então eu vou voltar no escape Ninguém quer relúcar Ninguém quer rel fasting Ninguém quer relúcar Ninguém quer rel domination Ninguém quer reljar Ninguém quer rel links pasta E eu vou aditar qualquer coisa que ela adora E eu voltei, eu vou voltar no escape O garoto do mundo é o garçom E eu... É, pronto, tem todo mundo vindo aqui pra não voltar no escape É o vermelho O pai disse que é o vermelho Não deixa eu chegar aqui no mapa Cadê? Achei Ah, não entendi, esposa Ganharam Agora, esse vídeo vai ficar um pouco Aqui no canal do vídeo E agora, até o seu like Tchau, fui Adeus Tchau 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 Tchau